Capa de caderneta de vacinação, arte de Flávia Martins, em parceria com Eliane Tanelli. Eu já cortei o EVA nas medidas corretas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E agora, usando a cola instantânea, eu vou aplicar em três lados. É importante aplicar pouca cola para não vazar. E o espaço tem que ser mínimo assim, porque senão depois não consegue encaixar a caderneta. Ok? Gruda bem e aí aplica do outro lado aquela parte que está solta ali, né? Muito fácil essa primeira parte aí do passo a passo da caderneta. E aí, no passo seguinte, eu vou fazer o sombreado usando a tinta de tecido rosa. Quem não tiver, pode misturar o branco com o vermelho, que também obtém aí um tom bem semelhante ao do EVA. Agora, remove o excesso do pincel pituar e faz o sombreado bem ali na borda, tá? Tem que ser bem fininho, porque senão não fica tão bonito. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Desde já, eu agradeço. Eu fiz o sombreado na parte interna e agora eu vou fazer na parte externa também, tá? É muito importante fazer esse detalhe, porque é uma coisa simples, só que dá um efeito muito bonito, um acabamento maravilhoso. Então, vale a pena fazer esse sombreado aí. Sem contar que é econômico, né? Você vai gastar pouquíssima tinta. E agora, no passo seguinte, eu vou encaixar a caderneta aí pra facilitar na hora de fazer a colagem na parte externa desses detalhes aí que eu selecionei pro passo a passo de hoje. E eu vou começar colando aquele arabesco ali, que eu usei o molde, né? E a tinta renda da Eliane Tanelli. Lembrando que você pode comprar com desconto lá no site, usando o cupom da Flávia Martins. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, você faz esse detalhe aí, né? Usa o adesivo pra grudar ali na capa. E esse molde pretinho aí, ó, de EVA, eu tenho ele disponível para venda, tá? Esse aí, o da Mini e o lacinho também. Esses dois pretinhos com lacinho. Então, quem quiser adquirir, é só clicar no link que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Olha que lindo que ficou a versão masculina e feminina. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Em breve, tem mais passo a passo no canal com os produtos da Eliane Tanelli. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!